Amigas, amigos, hoje, terça-feira, amanhã e quinta-feira, vamos acompanhar 23 sonhos. 23 de 1.200 sonhos sonhados durante a pandemia. Sim, também pesadelos. Sonhos acolhidos e agora aqui vocalizados. A seguir, e antes dos sonhos, o psicanalista Paulo Endo fala sobre este projeto que se chama Sonhando Alto. Construção do Psicanalistas pela Democracia, do projeto Inventário dos Sonhos e do coletivo Estação Psicanálise. Paulo Endo, psicanalista, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Amigas, amigos, nós estamos exibindo o Inventário dos Sonhos. Paulo, o que é o Inventário dos Sonhos? Bom, muito bom dia, Bob. Agradecer demais a atenção que você está dando para este projeto, muito importante para a gente. O Inventário dos Sonhos é o resultado de vários anos de pesquisas. Pesquisas que eu desenvolvi primeiro com sonhos da ditadura, sonhos sobretudo de familiares de desaparecidos forçados no Araguaia. Depois, nós fizemos um pequeno inventário, uma pequena coleção da ascensão da ditadura em 2018, durante o processo de eleição do atual presidente da República. Depois, eu via trabalhar com um acervo que já está na internet, que está na online, de um amigo sul-africano de testemunhos do Apartheid. Depois, eu fiz um trabalho junto com colegas da Polônia de sonhos de Auschwitz-Birkenau, de ex-presos. E chegamos, então, com esse grupo maravilhoso, composto pela Caroline Motago, a Denise Mamedi, Joana Rocha, André Costa e o Edson Souza, nessa ideia de extrair sonhos ou narrativas de sonhos numa tempestade perfeita, durante as maiores pandemias da história, com, no Brasil, a presidência, a maior idiotia na presidência da República, que gerou a tempestade perfeita no Brasil. Então, nós tivemos essa ideia, em parte também, para produzir, começar a produzir, pela via do inconsciente, algum tipo de pensamento novo e criativo sobre a pandemia. Porque a gente está totalmente amarrado na ideia do vacina, não vacina, que tipo de vacina, quantas doses de vacina, sem pensamento, havia um buraco. Quantos mortos, quantos mortos, quantos vão morrer, quantos vão sobreviver. E aí, como psicanalistas, a gente estava recebendo muita fluência de sonhos, pessoas sonhando muito com coisas extraordinariamente criativas, com uma sensibilidade especial, e a gente achou que teria que criar esse inventário. Então, a Denise veio falar comigo, logo a gente convidou essas pessoas queridas, e começamos a coletar esses sonhos a partir de um sistema online, que a gente aprendeu ao longo do tempo também. E hoje é... Como é que as pessoas mandavam? Elas mandam, elas têm um link, que isso é uma coisa que eu aprendi na África do Sul, com a coleta de testemunhos lá. Elas entram num link muito simples, tem uma instrução muito simples, algumas perguntas básicas, e abrem um formulário para ela narrar o sonho dela. E pronto. Precisava simplificar o máximo possível. E vocês... Quem são os narradores do sonho? Porque elas mandavam por escrito, não é isso? Por escrito. E a gente pede, né, Bob, pedia basicamente o nome, o endereço, a idade, para a gente saber se era criança, adulto, ou uma pessoa de mais idade, o lugar onde mora, e como ela se identifica em termos de gênero. Isso vinha por escrito? Vinha por escrito num formulário. E aí vem a narrativa. E agora que a gente está exibindo, tem alguém narrando o sonho. Quem são os narradores? Narradores foi um projeto que a gente criou no Psicanalistas pela Democracia, justamente para pôr em circulação apenas a narrativa do sonho, sem nenhuma interpretação, sem nenhum tipo de subtexto. Então nós criamos, junto com a Estação Psicanálise de Campinas, nós juntamos alguns sonhos, e os próprios psicanalistas narram esses sonhos, eventualmente ilustrados por alguma imagem que suscitou neles. A grande questão, a grande proposta desse projeto, Bob, na verdade, é de suscitar a escuta do sonho, que a gente passe a escutar o sonho, que é uma coisa que existe em várias culturas, várias culturas nativas, onde o sonho se revela também como uma fonte preciosa de pensamento, de sabedoria, de previsão e tudo mais. Então, a gente, como psicanalista, quis colocar em circulação os sonhos para nós podermos sermos interpretados por esses sonhos. Então, nós não vamos interpretar os sonhos, vamos ser interpretados por eles a partir daquilo que vai suscitar em nós como pensamento e como elaboração do tempo presente. Então, isso a gente tem feito, a gente tem inclusive feito exercícios, fizemos exercícios de colocar um sonho na roda e nós irmos pensando com ele, no que suscitou em cada um de nós e aparecem coisas realmente muito extraordinárias e criativas e novos modos de pensar, fora desse corrimão, vamos dizer assim, da vacina, da não vacina, de quantos vão sobreviver, se ela vai acabar, não vai acabar, um pensamento binário. Então, nós escapamos disso, produzindo um outro tipo de pensamento que está nas pessoas. E elas estão expressando isso, sonhando, todos os dias nesse contexto. Nós vamos exibir aproximadamente 29 sonhos, nesse conjunto de sonhos, nesses dias agora. Mas, no total, são acho que mais de 1.200 que vocês acolheram, não é? Sim, a gente colheu isso e provavelmente, pelo que a gente tem visto no Brasil, vários grupos têm coletado sonhos, esse acho que é a maior coleta de sonhos de grupos, e nós vamos, queria te convidar, até te falar isso já, no futuro breve, nós vamos lançar isso como acervo no Museu da Pessoa e no Museu das Memórias Impossíveis. Então, nesse momento, se você quiser participar e debater conosco, também sobre esse material... Isso estará aqui no canal, assim que for lançado, a gente vai subir, além dos que vamos exibir agora, nos próximos dias ou semanas, a gente vai subir, isso vai ficar disponível para consulta de todo mundo. Te agradeço demais, e a gente vai te avisar, então, como isso estiver acontecendo, fora os outros acervos nossos, se tiver interesse, são acervos menores, os acervos que eu construí. sonhos de ditadura, sonhos de ascensão da ditadura, sonhos de Auschwitz-Birkenau, alguns sonhos que aparecem. Certamente vamos combinar em que nuvem esse vasto acervo de sonhos estará disponível aqui no canal. Isso a gente vai combinar do ponto de vista técnico, mas estará sim. E te agradeço muito, mano, um abraço pelo seu excelente trabalho importantíssimo, nesse tempo de sombras e trevas, mas há sempre pessoas trabalhando para ultrapassar isso, você é um deles, te agradeço demais, né, estamos aí, estamos juntos, né, para esse futuro. Eu que te agradeço, Paulo Endo, então, vamos aos sonhos. Sim. Um abraço grande, Clóvia. Um abraço, querido, tchau, tchau. Sonhando alto. Sonhei que tinha ido numa festa e que, apesar de saber que não podia, me esqueci e cumprimentei várias pessoas com beijos e abraços. Nessa festa, havia pessoas que conheço há muitos anos, mas que não vejo com muita frequência. Fiquei muito mal, com a sensação de que tinha feito algo muito errado e que poderia colocar minha família em risco. Depois da festa, alguém me falou que não deveria mais ir a festas pelo risco e eu disse que realmente havia me dado conta que era muito difícil ir e não cumprimentar ninguém. Acordei apavorada e logo deu aquele alívio de ter sido só um sonho. Rio Grande do Sul, 4 de abril de 2020. Sonhei que encontrava uma amiga da adolescência em uma cidade. Estávamos pós-pandemia. Essa cidade tinha um nome peculiar, mas eu não lembro. estávamos no alto de um morro e ela trabalhava para a prefeitura. Usava um tipo de aparelho instalado ao ar livre que parecia um microscópio, mas na verdade era de transmissão via rádio. Ali, ela dava notícias importantes sobre a cidade e todos ouviram o que ela dizia no centro da cidade com caixas de som. O sonho inteiro foi ela contando como funcionava esse aparelho e essa cidade onde 70 dos moradores eram de outros países da América Latina e por isso ela falava em espanhol, mesmo a cidade estando localizada em São Paulo. Outro fato que ela me falou era que existia um cinema aberto que passava filmes políticos e sempre era lotado e eu perguntei qual foi o trabalho de base deles para conseguirem uma população tão politizada e ligada às artes. Mas aí eu acordei. Sonhando o alto interior de São Paulo 8 de março de 2020. Campinas 3 de abril de 2020 Estava em um local de show com muitas pessoas. O cantor estava no palco e visualizou uma nave espacial. Ao olhar para cima percebi que a nave estava perdendo o controle e caindo na terra acidentalmente pois não queria ser visualizada pelos humanos. Ao mesmo tempo a nave ao cair teve o cuidado de pousar em um lugar onde não iria ferir ninguém. Antes de pousar ela refletiu da nave um triângulo de luz no céu. Após o acontecido as pessoas saíram correndo inclusive o cantor que orientou todos que corressem para se salvar. Eu estava com alguém do meu lado e pedi para que a pessoa filmasse para termos provas. a porta da nave começou a abrir e uma voz eletrônica dizia Desastre na terra. Desastre na terra. Desastre na terra. Em seguida um ser gelatinoso diferente da espécie humana começou a sair da nave e a mesma voz eletrônica anunciava a chegada desse ser na terra dizendo Deus está a bordo Deus está a bordo Deus está a bordo Queremos ter provas de que existe vida em outro planeta por isso filmamos Tinha a sensação de que o ser que estava na nave não queria nos machucar mas por não conhecermos também saímos correndo Acordei e voltei a dormir e continuei com o mesmo sonho Na segunda parte do sonho no caos do corre-corre um homem saiu beijando a testa das pessoas que estavam ali para que esquecessem o que havia acontecido Ela beijou minha testa mas eu pensava ainda tenho a gravação Estava no prédio com meus vizinhos que pouco conheço e um cão de porte grande acinzentado me olhava com ternura Eu conseguia tocá-lo e fazer carinho Por vezes senti medo dele me atacar mas fui percebendo a sua mansidão No final ele se deitou próximo de mim e eu me deitei aconchegada próxima dele sem medo Sonhando alto Passo Fundo Rio Grande do Sul 10 de abril de 2020 Projeto Sonhando Alto No sonho eu estava em um campo aberto bem verde De repente vejo uma explosão a alguns metros de distância de onde eu estava A explosão foi muito grande e ouvi alguém gritar que se tratava de uma invasão alienígena Comecei a correr mas não via nenhum local que fosse possível se obrigar ou se livrar deles De repente encontro uma pequena cidade onde todos estavam desesperados com a tal invasão Eu entro em uma das casas que de repente foi atingida e eu fico frente a frente com um ET Parece engraçado mas no sonho eu morria de medo Esse ET tentava de alguma forma me atingir com algum poder mental mas não funcionava Nesse momento vi a oportunidade de correr antes que ele me atingisse com uma arma que ele carregava e acordei Guarulhos 28 de abril de 2020 Sonhando alto Estou em uma casa grande e parece que há uma grande festa A sensação é de que estamos todos cientes da questão do vírus e do contágio mas naquele espaço não há possibilidade de transmissão Percebo na TV que há uma repetição de telenovelas e na casa peças de teatro já assistidas se apresentam Pergunto Tudo isso inclusive o que estamos vivendo já é repetição? Por que tudo isso está se repetindo? Esse sonho ocorreu no sudeste em 30 de março de 2020 Sonhando alto Estava em um avião sobrevoando a cidade Era um monomotor dourado Desses aviões abertos onde o piloto fica exposto Estava feliz e ansioso pois eu tinha a tarefa de pulverizar a cura do vírus em cima da cidade Eu colocava o avião no piloto automático me levantava e rasgava os sacos que continham a cura em pó para que ela caísse sobre a cidade Era um alívio imenso saber que tudo acabaria em breve São Paulo 8 de abril de 2020 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL